Sensação de dever cumprido. Essa foi a frase utilizada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, ao destacar sua gestão em 2021 frente ao Parlamento catarinense. Em coletiva de imprensa realizada no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, o presidente destacou algumas das principais conquistas do ano, as quais, segundo ele, ajudaram a aproximar ainda mais os catarinenses da Assembleia Legislativa. Entre os pontos principais, o deputado enfatizou as criações do Observatório da Violência contra a Mulher e da Procuradoria da Mulher, e ainda a implantação das salas de defensoria pública e dos prefeitos. Na coletiva de Nadal também destacou as ações de sustentabilidade e de transparência, como a implementação do Sistema Eletrônico de Informações, que eliminou o uso de papel, a instalação de placas solares, a parceria para compras compartilhadas com outros órgãos do Estado e o InovaGov, que permite troca de experiências. O presidente da LESC finalizou relembrando a abertura do sinal aberto da TVA em Blumenau, da Rádio AL na Grande Florianópolis, a partir de 2022, em parceria com a Rádio Senado, e ainda o convênio com mais de 100 jornais impressos de todo o Estado. Como disse lá no início, lá em fevereiro, ainda quando eu assumi, me preparei para esse grande desafio, para esse momento. Por várias oportunidades, fui sondado para ocupar espaços importantes no governo do Estado de Santa Catarina em mandatos passados. Mas priorizei a casa por entender que aqui eu estava me sentindo mais à vontade e era aquilo que eu mais conhecia. Então, me preparei para esse momento, para esse grande desafio. Claro que gostaria de ter feito muito mais ao longo deste período, mas tivemos um período com algumas restritivas, de ordem legal, muitas delas adivindo de Brasília, e aí nos limitou um pouquinho. Mas digo que, dentro daquilo que nos foi oferecido, dentro dessas parcerias maravilhosas que tive com os 39 colegas deputados e deputadas, estou dizendo que a missão foi cumprida.